O SESI Senai disponibiliza para Rolim de Moura 140 vagas de curso técnico em logística e segurança do trabalho. Os interessados precisam ter de 14 a 23 anos e 11 meses. Nós temos a área de aprendizagem básica, que é na área de gestão, eletromecânica, técnico em segurança do trabalho, técnico em logística. São todos cursos semipresenciais, onde 80% do curso é online, EAD, e 20% é presencial. O curso técnico aqui para nós, por enquanto, abriu o curso de técnico em logística, que a gente tem aí 61 vagas, porque 9 já foi disponibilizado para a indústria, que é a Alano, que está aí contratando, já está fechando a contratação. E o restante fechou para a comunidade. O que é esse comunidade? O jovem, esse curso é considerado como jovem aprendiz, só que ele não vai trabalhar na indústria. Ele vai fazer o curso gratuito, só que ele não vai trabalhar. Por exemplo, a não ser que alguma indústria fale assim, olha, a gente está precisando de um jovem. E ele estiver estudando, aí a gente pode estar indicando ele para trabalhar na indústria. A previsão para os cursos é para começar no final de julho, de acordo com a permissão dos decretos do governo, enquanto a pandemia. E aí, a previsão para o curso ser noturno, as aulas presenciais, uma vez na semana. Portal Senai Rondônia, aí vai abrir o processo seletivo, aprendizagem técnica, e aí a pessoa tem o edital aqui, explicando todo o processo. E para se inscrever, clica aqui nesse link, onde vai abrir, vai ter um formulário para ele preencher, para se inscrever. E aí Obrigado.